Sexta partida aí da Dream Cup Lembrando que, mano, tá insana demais a tabela, tá uma loucura, família Luas Grandes, Coffee, PM, Este É o campeonato mais disputado do momento, rapaziada É o campeonato mais disputado do momento Então vamo que vamo pra mais uma partidinha aí Última partidinha do dia Vamo telando aqui os shots, os mitos Os mitos do Top Global aqui E é nóis Vamo que vamo, vai começar a partidinha, rapaziada Começamos aqui na Luz Grande, o Sky entrou no lugar de quem, mano? Tu lembra, olheiro, quem tava na Luz Grande? Ah, é o Tatashi, foi o Tatashi que saiu, rapaziada Deu a vaga aí pro Sky E é isso Coffee, já teve gente que pulou, mano Já teve muita gente que pulou Deixa eu achar aqui que vai ter treta, rapaziada Já vai rolar treta aqui de começo Nog pulou É a Nog e é... Caralho, é agora, velho É a Nog e a God Nog vs God, rapaziada Já vai ter treta aqui de começo Não vou sair daqui porque eu já vou telar treta, família Já vou telar aquela treta insana pra vocês Ó o Moreno aqui e a Gami Já devem estar se comunicando aqui pra ver onde vai cair cada um Pra poderem trocar já de começo Mano, e não entrou um na S, velho E a gente conferiu a sala antes ainda Uhum E o Brian já tá rajando, mano Já tá rajando muito Tá tirando 37 a N E o Brian vai avançando Acho que o MP40, o K2 Já tá rilando E, mano, acho que a God tá na desvantagem, mano Eita, a God já avançou 3 em 1 Derrubou já o primeiro, mano Já derrubou o primeiro E já finalizou E o Brian tá chegando costa ali Brian já deitou 1 Nossa, emulador agora salvou o Moreno, filho Essa agachada pulando aí Vai, João Vai, João Mata o cara João, atrás de tu, João E a Nog elimina a God, família O primeiro da Nog aí deu mole Que faz, tipo Tomou o tiro todo sozinho, tá ligado Tretou sozinho Mas o time recompensou, mano O Brian ali deitou 3, velho Sozinho, se eu não tô enganado Koff tá aqui em Brasília Los Grandes lá em Crossroad PM caiu em Firebridge Jet mudou a roupinha aí Chicks também Galera, de vez em quando Dá uma mudada na roupa, galera Pra... Porque tem time que marca, mano E a treta tá rolando aqui na... Na central, mano A Exit é cal fixa central, mano A BD até caiu em Willian E a FD, mano É a FD versus a Exit O Deus deixou o cara um tiro E não rushou, mano O Exit deixou o cara um tiro E não rushou, velho E ele não comunicou pro time dele? Agora ele comunicou Agora o cara tá ferrado, mano Caraca, eles vão deixar o cara fugir? Não tô acreditando, mano Ó o King dando um olhê na Exit Na Exit, família O King tá dando um olhêzão aqui Vai deitar um O Andrade chegou e acabou caindo O Andrade caiu Já vão finalizar O King caiu também O Vejezinho vai correr, mano Não tem nem o que fazer, velho Nossa, cara Não conseguiu salvar o Wolf O Wolf deve ter ficado puto, hein Vamos lá na Los Grandes Também tá tretando, rapaziada Bora ter lá a Los Grandes Los Grandes que tá Que tá matando a Exit aqui, mano Acho que já matou, velho Game over, BD, muito próximo O Andrade tá no chão aqui Sobreu só o VNzinho que vai correr, rapaziada O VNzinho vai ter que correr, mano Então, tu tá tomando tiro já Eu acho que a Exit não vai deixar barato pra ele, não, hein Aí, se for esperto, vai atrás dele E é isso que eles tão fazendo, rapaziada Tô indo atrás do VNzinho O Beck Oi Dá uma atenção aí, ó Game over Vamos bater de frente Ó Dois tão separados Dois-dois, tá vendo? Só que o A Game over também tá dois-dois A Game over sempre faz o sacau aí, mano Quando eles caem Ali fora, tá ligado? Eles marcam ali Ih, olha o Elty, onde tá? Justamente Isso que eu tô achando Três Um Três pessoas vão trobar o Lu King, ó De cara O Elty já tá passando a calca Que o time tá indo lá Que a BD tá indo pro outro lado E vai dar merda, mano Já deu merda Já deu merda Já derrubaram o dois A BD vai sendo eliminada aqui, rapaziada E agora vai ficar difícil, mano Por quê? Porque a BD pontuou bem nas outras partidas E agora sobrou o Vral e o Surita de novo, mano Foi... Na outra foi o Vral e o Lu King, né? Foi o Vral e o Lu King Agora se der mole, mano Eles ainda... Ah, eles vão ralar de tirolesa Vão ralar de tirolesa Foram espertos Deixa eu tentar pegar a visão aqui do Eltyn O Eltyn tá aqui Mano Tem que ser muito calmo pra ficar assim Se sou eu Eu tô agachando e levantando ele Igual um Mongoloid, mano Cheio de medo de tomar tiro em costas Levaram dois aí, rapaziada E acabaram, mano Tipo, free loot, tá ligado? BD lootiu pra eles A STS tá em MT Vila, mano Uma cal totalmente diferente aí Mas tão bem de loot, mano Pra quem caiu em MT Vila A Nog também tá full zona de loot, ó Galera, eu falo pra vocês, mano Forge é um lugar muito top Olha... Olha o... Olha aí, ô... Olheiro A Nog Caralho, não tem como Todo mundo... Blindado Colete 4, capa 2 O outro blindado também Todo mundo full, rapaziada Todo mundo full Essa mochilinha aí, cara Essa mochilinha eu não sei como é que ganha não, rapaziada Mas eu acho que é... Sei lá Não sei não Pô, bacana, eu gostei Bacaninha O time da N1 tá aqui em Brasília, mano Galera tem cal fixa, mano Isso aí, ó... É bom Isso aí é bom É bom, é bom Tão aqui em Brasília Tão tranquilão Tô meio de loot até E a Nog também tá fazendo a tática De se dividir Olha aí, ó O Churupa indo pra um lado E os outros dois descendo pra baixo Descendo pra baixo, olha Descendo pra baixo Acho que o cara vai lá buscar o upador Só com o João Não, mas ele tá full já Sozinho, cara É estranho, hein O que que os caras tão fazendo da vida, mano? Qualquer um trombado Tão full loot, cara É pra andar de... Tão full loot Era pra tá com o moleque colado, velho Precisava nem tá... Ficar andando no mapa SOS que vai trombar com o squad aqui, mano Tem alguém passando de carro aqui Desfilando na frente da SOS E eles devem rajar o carro, hein Se der tempo eles vão rajar o carro Não deu tempo O cara fugiu O Vral já tá em field Juntamente com o Surita Tão made safe Tô tranquilo Ah, esse game tá chegando em... Fire Bridge APM E APM tá voltando, mano APM tá voltando Porém, olha a merda agora, velho APM vai dar de frente com a N1, mano APM vai dar de frente com a N1 Apesar que a N1 saiu do lugar que eles estavam Deu não Passaram, passaram direto Foram ocupador Foram loot Ah, foram espertos A KOF tá voltando pra Brasília Aqui, na real Foi o Nobru que veio buscar o drop Mano, os caras tão jogando muito safe, tá ligado É porque, mano Eles já pegaram a visão que o campeonato tá muito difícil, mano E a galera tá campeonando muito, rapaziada Então... Ninguém fica andando pelo mapa, tá ligado Agora tem campeonato que tu vai andar no mapa Tá todo mundo andando, fio Ninguém tá em casa A pontuação em terceiro lugar são 15 pontos Segundo lugar 20 pontos Primeiro lugar 30 pontos Kill vale 2, rapaziada Kill vale 2 Kill tá valendo muito a pena, rapaziada Kill tá valendo muito a pena Tô matando 5 aí, mano Já são 10 pontos Ih, quebraram o carro A KOF quebrou o carro ali Vai rajando É o time da PM, mano Mas não conseguiu matar ninguém O ruim desse carro preto é isso aí, rapaziada O Nobru tá indo na direção do carro ali O Nobru já entrou dentro do carro Acho que eles vão puxar, hein Eita Quase que deu merda O Jardim já deve ter passado a KOF, evita a trocação Deixa eles, deixa eles que atuar Mas o Manel não quer nem saber Vai deitar um O Manel puxou aquele capa Não deitou o cara O cara conseguiu tacar o gel Mas o Manel deixou o cara muito miado, mano Muito miado Que esse cara ficou Muito rápido o emulador, hein Ele agacha e levanta Muito rápido, cara O Jardim ficou O Jardim ficou na merda Não consegue De jeito nenhum acertou um tiro, cara O que? No Manel não acertaram um tiro Ele agachando e levantando É foda 20k na live, família Tamo junto em sanidade total Muito obrigado aí de coração, rapaziada Não dá pra ver o chat Mas amo você, rapaziada Vamos que vamos Galera, tá aqui na safe Primeira safezinha Caralho, essa dungeon É dentro do... Mano Dentro do celeiro Dentro do celeiro, filho O Jardim tremeu na base agora, filho Aí está tranquilo Tá beirinha de safe aqui Por onde anda? O Vral está aqui em fields Mano, o Vral sempre pega fields, mano Tem uma mania de... De segurar fields A N1 está aqui em Brasília ainda Tá em... A N1 está marcando a S... Não é SOS não É a Exit A N1 acho que pegou a visão da... Da Exit Game ali, hein Olhado Tela só A Exit está na escola E a N1 está na... Ali em cima, mano Verdade Agora tem também, ó A STS e A S trocando A STS e A S trocando? Ah, S... O S e STS A galera está marcando a STS E agora vai rolar a trocação aqui, hein Ih, eles voltaram O time da Exit não entende o que eles fizeram não Acho que eles viram que os caras estavam marcando e voltaram E não, eles estão indo pelo outro lado, mano Eles não viram ainda a N1 Não viram a N1 Mas vamos pegar o aberto E agora vamos tomar o rajadão, rapaziada Agora é a hora Brilha, shot Brilha Olha o rajadão Olha o rajadão A N1 vai rajando aqui Mano Já foi um de ralo Já levaram um Já levaram o primeiro O Freitas já levou um Os caras só sobrou o coverzinho da caixinha ali, mano É o Wicked SVD, mano Só pra lembrar que a Exit ontem fez um bom jogo, velho É, esse ontem fez um bom jogo mesmo E o Freitas caiu, velho Freitas caiu Freitas deu moda e tomou um capão Mas já era pra esse game, rapaziada A BD tá na safe ainda A PM também Koffe também Tá tranquilo A Luz Grande tá aqui no morro Pediu drop Tá tranquilona Mano, essa safe troll é muito, né, velho Olha onde fechou, mano Olha lá, olha lá A tela Game Over STS E... Deixa eu ver qual é a outra equipe Game Over STS STS E Koffe Todos juntos E Koffe Pensei que a Koffe tá bem adiantadinha Mas a Game Over e a STS aqui Tão um pertinho do outro Mas eles vão evitar a trocação, mano Eles vão... Vão trocar agora, não Dois times aí muito experientes, rapaziada Ih, agora a Game Over Vai dar de cara com o time da BD Ih, qual vai ser? Será que ele vai avançar? A Game Over que precisa pontuar nessa rodada, rapaziada Eu acho que eles vão ruxar sim O Altinho tá pegando o carro, ó E o Altinho vai puxar o ruxadão, hein, rapaziada O Altinho vai puxar o ruxadão Já rilou dois kits dentro do da Saveirinho E tá chegando O time tá dando aquela palminhada E ele vai ruxar de carro, hein Ó o Altinho ruxando de carro Os caras... Alguém já caiu, eu acho Do time da BD Padrão, padrão O Altinho E vai cair O Altinho caiu Ih, tentou finalizar Tentou finalizar Pra ganhar aquele pontinho Mas não conseguiu O que fodeu foi que teve O que fodeu foi que teve um cara da BD Que caiu antes, mano Quando os caras foram avançar, tá ligado Alguém deu o capo no cara Dentro da... Só viu o capo voando Deu nem tempo de ter lá, mano Só vi aquele capinha voando Então a BD tá aí eliminada aí Da terceira partida Da sexta partida Da sexta rodada, rapaziada E é nóis A Nog tá segurando a Save aqui N1, tá tranquilinha também Essa partida aqui Eles tem que pontuar, mano É a decisiva E a Game Over Já fez dez pontos Só de kill E a Game Over Nessa aqui Tá bem de kill mesmo A KOF tá ali em cima Tá rajando muito Os carros Ih, quebrou o carro, mano Ih, quebrou o carro Agora o negócio Vai ficar doido Ó o squad lá embaixo Agora vai sofrer A rajada da KOF, mano A KOF vai rajando O Gui vai rajando por aqui Olha o bugadão Olha o bugadão E agora Olha o Gui tomando capa, mano O time que eles quebraram o carro Isso que é ter, rapaziada Eles já arrumaram briga com um time Agora tomaram tiro de outro O Gui ainda matou um que tava lá embaixo O Omega vai bugando mira Vai deitar mais um, mano O cara deu o taco gel Eita, olha o capa, moço Deu aquele capa Eu não sei se derrubou Acho que não derrubou Sobrou só um da Da SOS, eu acho, mano O Ares ainda tá aqui na casa Tem três vivos da SOS Bugadão aqui Bugadão, filho A hora de correr é agora Mas a KOF também vai ficar na merda Certeza Quarenta Olha lá, derrubou dois Alguém da KOF caiu Derrubou dois Dois da KOF Derrubaram dois da KOF? Foi um só, pô Derrubou dois da KOF, pô Só que já levantaram O JAPA, pô Tá vendo? A vida Mas foi aquele time lá? Uhum Foi a SOS Caralho Os caras Olha aí Os caras são brabos O burguês tá rostrando Não quer nem saber Tá indo pelo gás E mano Se os moleques conseguirem matar a KOF aqui Ó, finalizou Deixaram pra trás Eita Deitaram mais um A KOF virou as costas pra SOS A SOS veio arrebentando agora Eita, mas agora deu mole Mas foi o que eu falei, rapaziada A KOF ia marcar o time na safe Ia ser marcada, mano E a PM que tá por ali O JAPA tá tomando tiro lá de cima do morro É a Los Grandes Ó, o Gu aqui rasgando o gel Já deve ter passado a calca E tem cara aqui no Na pista E ele não matou o cara não, velho O cara tacou um monte de gel ali É a Frozen É a Frozen, família O cara tacou três gel, mano Três gels ali Sobrou só o nobru da KOF, mano Que vai morrer Morreu pro JET Rapaziada, essa partida aqui tá insano, mano É a GO e a PM, mano A GO levando todo mundo Limpando a partida aí Já tô com Seis, sete, oito kills A STS segurando aqui Já tá safe Tá muito bem a STS também, hein Galera E o Flick já deu um rajadão ali A N1 tá na igualita Vai ter que vir E aí eu acho que vai trocar com a G Tá bom E ainda tem a PM ali embaixo, mano Não sei se a PM vai conseguir subir não, hein, mano Não sei se a PM vai conseguir subir Vamos ter lá agora aqui A N1, rapaziada Que agora o negócio vai ficar doido, rapaziada O Foz já caiu Foz já caiu Já vai virar ponto ali pra PM O Shot vai querer salvar E vai cair também Nossa Cico de vida, mano A safe vai dar trabalho aí agora Vai cair pra safe Não tem como Agora o negócio vai ficar doido, mano O Flick já tá bugando mira ali no cara da N1 Já finalizou Game Over também tá naquele rajadão Cadê os caras que eu tava telando, mano A PM conseguiu salvar ainda Ficou 3 vivos, mano Mas o negócio tá doido, rapaziada 18 vivos na última safe aí 4 5 times Nog Só tem o João Vivo Que tá do lado da Game Over, mano Tão de amizade aqui Tá um do lado do outro de amizade O Flick já tá tacando um monte de gel A STS já tá na safe, hein A STS é a que tá na safe Vai todo mundo ter que vir agora Se eles conseguiriam segurar Eles vão se dar muito bem, mano Mas caiu Caiu não Deu 94 de vida A Game Over é o único time A Game Over é a Luz Grande, mano O único time aí vivo O Shot Foi eliminado aí O Freitas tá sozinho Mas já vai morrer Tomou o Kappa também E tomou o rajadão O João tá atrapalhando aqui A vida da PM, mano Tá atrapalhando demais Vai deitar mais um O João deitou dois da PM, mano O João sozinho deitou dois da PM E foi eliminado pelo gás, mano O cara sozinho Fudeu o time Eita, Luz Grande acabando com a Game Over O LZ já foi pro chão Agora o Strong tá rajando Mas eu acho que vai dar STS, rapaziada Vamos ter lá STS Que tá todo mundo rushando na direção deles O Seba já deitou mais um Ó o Pires bugando mira também E agora é 4x4, rapaziada O Pires deitou mais um, rapaziada E vai finalizando É o Elting que tá ali, rapaziada O Elting também tá ali O Gurruchou Rushou na STS Caralho, mano E tá insano, mano Olha isso, mano O Elting tá rajando E o Jordan só dando pistolada nele, mano Tu viu a tática? O Elting tava rajando E o Jordan só dando pistolada E agora eles vão avançar pra safe, rapaziada E agora é 3x2 3x2 Sendo que eles não sabem Que tinha dois deitados atrás da árvore Nossa, Elting Essa granada acabou contigo, meu amigo Eu acho que não tenho nem muito o que fazer Deu a STS, rapaziada Na terceira partida aí do dia Porém, a Game Over pontuou demais aí Por conta das kills A Luz Grande também, mano Os 3 times aí que ficaram no top No top aí Pontuaram demais Tamo junto, família Finalizando aí a sexta partida Do campeonato É nóis Tamo junto Tamo de prada Cor do de ouro Tamo de prada Bolsa de cor Tamo de prada Cor do de ouro Tamo de prada Bolsa de cor Tchau 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 Tchau